A Seafood Show Latinoamérica é o primeiro evento focado no intercâmbio comercial de pescado de todo o continente. Um encontro de atualização em negócios entre produtores, fornecedores, frigoríficos, importadores, exportadores e outros integrantes do setor. O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Francisco Maturro, participou da abertura, acompanhado do presidente e demais representantes da feira. Primeiro que uma feira é da maior alta importância, porque junto ao setor, todos os competidores estão aqui, desenvolve o setor. E ações como essa, da Secretaria de Agricultura, da nossa APTA, fazendo a AgriFutura Pescado, fazendo praticamente um concurso das startups aqui dentro, estimula os jovens a participar. A Arena APTA AgriFutura Pescados teve como objetivo a realização de dinâmicas de inovação. Entre elas, a Maratona de Inovação do Pescado. Uma gincana com a proposta de realizar rodadas de negócios direcionadas às empresas do setor. Na Maratona, nós vamos ter duas atividades principais. A gincana do pescado e o hackathon do pescado. Nós estamos desafiando alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unesp, do Instituto Federal de São Paulo, a criar grandes ideias. Grandes ideias inovadoras e disruptivas. Além disso, nós trazemos também diversas startups ligadas à cadeia do pescado. Todo esse evento, de forma orgânica, ele interage com a feira. Os alunos estão experimentando uma proposta totalmente inovadora na formação deles como profissionais, que é pegar o conhecimento que eles têm teóricos na sala de aula e a integração com a cadeia produtiva. A experiência de ter um hackathon é sempre muito gratificante, principalmente pelo fato de que a gente pode usar o que a gente aprende dentro da sala de aula. É muito importante a gente pensar em diversas formas de inovar o mercado e tentar encontrar alguma forma de aprimorar a qualidade, aprimorar o processo, otimizar toda a linha produtiva para tentar conseguir diminuir custo e deixar todo o processo bem melhor. Então, é extremamente relevante para a minha vida profissional. A gente está participando de uma gincana que mostra, na prática, algumas dificuldades que a gente encontra no segmento da piscicultura. Então, está sendo muito legal essa experiência de sair de sala de aula e conversar direto com o produtor, ver o que de fato é uma dificuldade, porque às vezes a gente fica muito engessado na sala de aula e a gente acaba não sabendo como, às vezes, como falar com o produtor, como abordar. Então, está sendo muito enriquecedora essa experiência de falar aqui pessoalmente com eles. No segundo dia da feira, foi lançado o Nono Sincop, Simpósio de Controle de Qualidade do Pescado, com o tema Agronegócio do Pescado, construindo um cenário para o consumo de produtos seguros e sustentáveis. O objetivo foi expandir o debate sobre a qualidade do alimento na cadeia produtiva para garantir o êxito e vida longa à atividade. Nós realizamos, eu e minha equipe, o Sincop, que é o Simpósio de Controle de Qualidade do Pescado, há 17 anos. É um evento que foi criado para conversar com o setor justamente para que ele consiga entender a importância da pesquisa, da ciência e tecnologia para o desenvolvimento e da importância dele trabalhar de forma conjunta. No último dia do encontro, os alunos participantes da Maratona do Pescado foram premiados em três categorias. Gencana do Pescado. Primeiro lugar, Meta Água. Segundo lugar, Puro Pescado. Terceiro lugar, Geneficiente. Hackathon do Pescado. Primeiro lugar, Termo Quali. Segundo lugar, Beta. Terceiro lugar, PXX. Startups. Primeiro lugar, Pot Market. Segundo lugar, Startup Sample. Terceiro lugar, Startup by Fish. Diretores do Instituto da APTA foram homenageados no encerramento. A APTA, nos últimos tempos, ela tem investido muito em inovação, em pegar todo esse conhecimento que está dentro dela e colocar de forma cada vez mais estruturada, melhor e de forma mais rápida para o setor. E como a pesquisa, o respaldo técnico, pode avançar no sentido de buscar algumas soluções, trabalhar esse futuro com inovação, com tecnologia vindo da pesquisa. Esse é o estímulo que a Secretaria de Agricultura desenvolve e desempenha um trabalho tão importante para esses jovens, que poderão, inclusive, ser nossos pesquisadores científicos amanhã. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo 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 de São Paulo.